Foi em você que eu dei o meu primeiro beijo Foi a você que eu fiz a primeira jura de amor No entanto você zombou de mim sem ter compaixão Martirizando meu pobre coração Depois você me deixou, isso não se faz Matou o meu sonho de papai Quando vi o meu sonho desfeito Sente no peito a dor da separação Eu chorei, chorei, não nego não Mas entreguei a Deus a sua traição A CIDADE NO BRASIL Foi em você que eu dei o meu primeiro beijo Foi a você que eu fiz a primeira jura de amor No entanto você zombou de mim sem ter compaixão Martirizando meu pobre coração Depois você me deixou, isso não se faz Matou o meu sonho de rapaz Se o americano quiser aprender o segredo do samba Alugue um pandeiro e contrate um sambista no Rio de Janeiro Arranje uma negra baiana com o seu requebrado E logo depois terá no seu sangue o prazo indesejado O samba de paz é um tal micróbio que fole com a gente O americano achando o gingado, o ritmo quente Por isso querendo de qualquer maneira Ter caça de bamba Caso com a negra, mas sem o bandeiro não pode haver samba O americano achando o seu requebrado Se o americano quiser aprender o segredo do samba Alugue um pandeiro e contrate um sambista no Rio de Janeiro Arranje uma negra baiana com o seu requebrado E logo depois terá no seu sangue o prazo indesejado O samba de paz é um tal micróbio que fole com a gente O americano achando o gingado, o ritmo quente Por isso querendo de qualquer maneira Ter caça de bamba Caso com a negra, mas sem o bandeiro não pode haver samba Procededo Procededo ную ела Obrigado.